Fala aí, pessoal. Como é que tá? Belezinha? Olha só, só passando por aqui para dar uma recomendação para vocês, ok? Sei que tem muita gente aprendendo português, com um milhão de professores que tem na internet, no YouTube, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais que você pode encontrar na internet, tem pessoas ensinando português. Qual é o meu ponto aqui com vocês? Muita gente me pergunta quanto tempo eu devo me dedicar por dia para aprender o idioma. E muitas vezes, em quanto tempo eu posso aprender o idioma? Assim, eu vou aprender em quanto tempo? Se eu me dedicar tantas horas, quanto tempo eu aprendo? Como se fosse uma coisa, assim, matemática, sabe? Tipo, é uma fórmula mágica, assim. Se você aplicar isso, vezes isso, você aprende nesse tempo. E não é assim que funciona, ok? A minha recomendação para vocês é a seguinte. Quando eu falo isso, o pessoal até estranha. Tipo, ah, como assim? E qual é a recomendação? Não passe muito tempo vendo vídeos de aulas de português, ok? Como assim, Felipe? Você ensina português? Você tá falando para eu não ver os seus vídeos? Não é que você não vá ver os vídeos. É que você vai ver 30% do tempo, você vai ver vídeos de aulas de português para você aprender português. E 70% do tempo, você vai estar consumindo o conteúdo do Brasil, ok? Quando eu falo do Brasil, é conteúdo que nós, brasileiros, consumimos. Eu falo, caramba, brasileiro não vai estar vendo os meus vídeos ensinando português, porque o brasileiro já fala português. Você tem que consumir o conteúdo que a gente consuma, o conteúdo que nós consumimos no Brasil. Então você se dedica um tempo para aprender com os vídeos? Sim, claro, óbvio. Logicamente, você tem que aprender, tem que aumentar seu vocabulário, tem que aumentar a sua compreensão. Lembra das quatro etapas do processo de aprendizagem? Se você não viu essas quatro etapas, veja, ok? Isso aí é a base para você aprender qualquer idioma, entendeu? A primeira etapa é... Qual é? Qual é? Primeira etapa é entender, compreensão. Segunda etapa é falar. Epa, segunda etapa é falar. Terceira etapa é ler. E por último, galera, por último, lá no finalzinho você começa a escrever, ok? Se você quiser ver mais detalhes sobre isso, sobre essas quatro etapas, eu fiz um vídeo por etapa, ok? E explicando com muitos detalhes cada etapa. Como entender melhor, como falar melhor, como ler melhor e como escrever melhor. E aí tem aquele detalhe. Mas Felipe, uma hora por dia tá bom para ver os vídeos de português? E eu falo, depende de como você vai consumir essa hora. Porque se você falar, Felipe, eu tô vendo os seus vídeos todos os dias, uma hora por dia. Mas você vê o vídeo fazendo outras coisas, distraído, conversando, escutando música do outro lado. Então você não tá absorvendo o conteúdo. Você tem que prestar atenção. Tipo, uma hora, quando você tá realmente concentrado, concentrado naquilo que você tá fazendo, é muito mais eficaz, eficiente e eficaz do que uma pessoa que passa uma hora distraída. É uma pessoa que tá escutando música. Hoje eu passei uma hora em contato com português, escutando música. E tipo, escutar música é o mínimo, é o mínimo, do mínimo que você pode fazer com português. Quando você não pode fazer mais nada, caramba, agora eu tô aqui arrumando a casa, não sei, tô ocupado, ocupado, eu coloco música. Pelo menos música aí para ficar tocando de fundo, ok? Mas quando você tiver a oportunidade de, não sei, ver um vídeo, uma entrevista, que eu recomendo muito para vocês, podcast também, fazer anotações para que vocês possam mudar, tipo, passar o vocabulário passivo para o vocabulário ativo, que é justamente o vocabulário passivo. Se vocês lembram aí, eu já expliquei em outros vídeos. É aquele vocabulário que você entende, você sabe que existe, mas você nunca, nunca sai, tipo, você nunca consegue usar aquela palavra. E o vocabulário ativo é o que você entende, você usa, ok? Esse é o objetivo. E muitas pessoas falam para mim, ah, Felipe, é que todos os dias eu tô em contato com português, eu entendo muito, mas eu não falo nada. Esse é o comentário mais comum que eu escuto. Eu entendo tudo, mas eu não falo nada. E por que, galera? Porque vocês não se expõem, vocês não falam. Eu vou dar uma dica para vocês, ok? Se vocês tiverem uma oportunidade de estar em um local que você pode conversar com as pessoas, e nativos também, se você puder falar com nativos também, que vão estar sempre ali tentando te entender, vai estar sempre tentando colocar uma palavra ali para te ajudar a expressar o que você quer expressar, muito bem, perfeito, ok? Porque o que é que acontece muitas vezes? Essa é a analogia do foguete aqui, ok? Eu pensei isso ontem e é verdade. Tipo, tem gente que pensa, talvez você seja essa pessoa, que pensa que eu só vou começar a falar português quando tudo estiver perfeito. Quando tudo estiver bem bonitinho, bem redondinho, aí eu começo a falar português. Como se fosse um foguete. Porque um foguete, você não pode lançar um foguete e vamos lançar aqui o foguete, a gente vai vendo no caminho como é que a gente vai fazendo aqui para que funcione. Aí não pode. Tipo, é um lançamento e tem que ser perfeito. Aí sim, o foguete tem que lançar uma vez e tem que ser perfeito. Ou seja, a mente de muitas pessoas é, eu vou esperar até eu poder falar, a primeira vez que eu falar e que seja perfeito. Isso não vai acontecer, ok? Nunca vai acontecer. Nem mesmo nativos, nem mesmo eu que sou nativo, muitas vezes eu estou conversando e dizem que vai falar. Escapa um erro de português. Em português assim, caramba, esqueci. Uma palavra ali que eu esqueci, a conjugação, não sei. Tipo, troquei as bolas, me enrolei com alguma palavra. Então isso vai acontecer. Então, ao invés de você pensar que o idioma, para falar o idioma, vai ter que ser como um foguete, que vai ter que estar perfeito até a hora do lançamento, você pensa mais como uma caminhada na montanha, entendeu? Que você vai ter, você vai levar os seus recursos, a água, a comida, vai levar a sua cabana lá para fazer o camping, não sei o que e tal. E no caminho, dependendo de como vão as coisas, você vai se adaptando. Você não sabe exatamente qual é o momento que você vai ter fome. Você não sabe qual é exatamente o momento que você vai ter que parar para descansar. E essas paradas para comer, paradas para descansar, é o que você faz também com o idioma. De você estar praticando, 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 aprendendo, desculpa, aprendendo, aprendendo, aprendendo. E você, ok, agora eu vou praticar, vou estar em contato com as pessoas. Porque você tem que colocar em prática o que você vê nos vídeos, ok? Não confunda saber da existência de algo, a você aprender algo e você colocar em prática algo. É muito diferente, ok? Então é isso aí, pessoal. Aproveitem as oportunidades que vocês têm de falar em português. Não tenham vergonha de falar em português, porque eu garanto 100% que você nunca vai falar português se você não falar português, ok? Mas como assim, frio? Se eu não falo português, como é que eu vou falar português? Acredite, o seu cérebro vai fazer uma mágica, ok? Você com muita exposição, ouvindo muito português, começa a falar com você mesmo. Começa a falar sozinho em casa, sozinha, com espelho. Começa a cantar alguma música. Começa a vocalizar bem as palavras, entendeu? Começa a fazer algo que você se escute em português, que isso se torne algo comum para você, entendeu? E lembrando também aquele detalhe que eu falei para você. Não passe a maior parte do tempo vendo vídeos para aprender português. Você tem que passar 30% do tempo vendo os vídeos para aprender com muita dedicação, fazendo anotações, revisando o conteúdo para aprender bem e 70% do tempo consumindo o conteúdo, porque isso é o que vai fazer que você tenha mais motivação para continuar aprendendo o idioma. É isso que faz a diferença, entendeu? Quando você aprende com o conteúdo que você gosta, que você não estuda o idioma, você vive o idioma, entendeu? Todos os dias. Eu falo espanhol aqui todos os dias, eu falo inglês praticamente todos os dias e para mim eu não estou... Olha, eu estou estudando inglês aqui, eu estou estudando espanhol. Nossa, terminei o dia, pratiquei muito espanhol hoje, viu? Isso não acontece, por quê? É tão parte do seu dia a dia que já é algo normal, entendeu? Então quando você consegue levar o português a esse ponto, vai fazer uma diferença imensa na sua autoconfiança para você falar em português. E eu falo sobre isso de finalmente conseguir falar português porque eu vejo que é uma barreira muito alta, é tipo uma dificuldade muito imensa para as pessoas que estão aprendendo português. Até mesmo, para você se dar conta, até mesmo, pessoas que já sabem muito português, mas ainda assim ficam... Eu tenho medo de falar, que eu não sei, eu não vou falar, eu vou cometer algum erro. E não se preocupe, ok? Lembre-se de uma coisa. Quanto mais você pratica algo, mais você se torna bom nisso que você pratica. Então se você pratica medo, você vai ter mais medo, ok? Se você tem uma situação que você pode falar, pense nisso sempre. Eu faço também isso e funciona, ok? Sempre que eu estou numa situação que eu quero fazer algo e eu não faço aquilo, eu fico, caramba, se eu não fizer isso agora, vai alimentar na minha mente que eu não sou capaz de fazer aquilo, entendeu? Então cada vez que você deixa de fazer algo, que você queria fazer aquilo, e você tipo, ah, não, eu não vou fazer isso, você começa a acreditar que você não é capaz de fazer o que você está propondo, entendeu? Então pense nisso. Sempre que você quiser falar, mas você não fala, isso nunca vai estar te ajudando a falar mais. Sempre vai estar te impedindo, sempre vai estar cortando as suas asas, entendeu? Então você vai ficar limitado, limitada por isso. Então sempre que acontecer uma situação dessa, passe adiante, entendeu? Tipo, eu não vou deixar que esse medo, essa insegurança de falar em público, me deixe para trás, entendeu? Você tem que superar isso. E cada vez que você vai superando isso, você vai aumentando a sua autoconfiança. E você vai chegar no ponto que você vai estar conversando normalmente com as pessoas. E é claro, as pessoas vão perguntar para você, como é que você fez para aprender a português assim, tão rápido, falar tão bem, tão assim, eloquente e tal, você quer? E você fala, caramba, tipo, me expus, eu falava com as pessoas, conversava com todo mundo, no começo foi um pouco incômodo, mas depois eu peguei o ritmo. E você, ok, beleza, consegui. Galera, é isso aí. Eu queria deixar essa mensagem bem rápida aqui para você. Bem rápida, né? Uns minutinhos aí. Para que vocês possam se motivar mais a falar o idioma, entendeu? Lembre-se que não se trata somente de aprender português. Eu sempre falo para vocês, aprenda mais que português através do português. Isso sim vai fazer a diferença na sua vida, entendeu? Você vai começar a atribuir vários benefícios, várias coisas positivas que você conseguiu através do idioma, ao idioma, entendeu? Tipo, se não fosse pelo português, eu não teria lido sobre esse autor. Lido. Soa tão estranho isso em espanhol. Lido, lido. Eu não teria conhecido essa pessoa, ou eu não teria tido a oportunidade de, não sei, conseguir esse trabalho, ou fazer uma apresentação, ou qualquer coisa desse tipo. Mas você vai criando esse laço, entendeu? Com o idioma. Você vai criando essa conexão com o idioma, dependendo do que você vai conseguindo através do idioma. E geralmente, quando eu falo conseguindo, na maioria das vezes, são coisas pessoais. Entendeu? Conhecer alguém, se apaixonar por alguém do Brasil. Não sei, começar a ver algum seriado, algum filme, algum autor que você goste, alguma autora, qualquer coisa. Mas que isso faça a diferença na sua vida, beleza? Então, é isso aí, galera. Essa é a mensagem de hoje para vocês. Participe aí nos comentários, é claro. Deixe aí nos comentários quanto tempo você está se dedicando por dia para ver vídeos de português, para aprender português. E quanto tempo você se dedica consumindo conteúdo de todo tipo em português, ok? Conteúdo nativo, feito para brasileiros, ok? Música, filme, seriados, livros, o que seja, entrevistas. Mas gostaria que vocês participassem nos comentários. E, claro, outras pessoas vão ver esses comentários e ter mais ideias também, ok? Então, pode compartilhar aí com a galera o que é que vocês estão fazendo para melhorar o português de vocês. Afinal de contas, a internet tem essa grande vantagem. Onde todo mundo pode compartilhar a sua experiência e todo mundo vai aprender de todos. Essa é a ideia, entendeu? Beleza? Então, até a próxima. Deixa aí o like se você gostou, ok? E se inscreva no canal para receber mais novidades, ok? Eu sempre estou publicando por aqui, beleza? Um abração e até mais. Valeu! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho